Música Nesse mês de agosto está acontecendo a exposição em homenagem ao centenário da Semana de Arte Moderna e ao Modernismo, no Centro de Belas Artes Oswaldo Engel. São alunos de várias faixas etárias, desde os sete anos até bem mais maiorzinhos. Eles trabalham dentro de uma proposta, cada aula é desenvolvida e eles escolheram livremente o artista que eles gostariam de fazer a releitura. A Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922 e teve o envolvimento de artistas e intelectuais que traziam uma nova visão de arte, tornando-se um marco para o Brasil. Os nossos alunos, nossos estudantes fizeram pesquisas desses artistas, dos modernistas e os que atuaram na Semana de Arte Moderna, então, Di Cavalcante, Anitta Malfatti, Vicente Lins do Rego e Tarsila do Amaral, que a gente enfatizou foram os quatro artistas. Além de trabalhar os artistas escolhidos, outra forma de homenagem foi a criação do banner da exposição, que é uma releitura da imagem usada na Semana de Arte Moderna, em 1922. Então, a gente quer deixar aqui o convite até o dia 30 do mês de agosto, agora, semana que vem, terça-feira, nós estaremos recebendo a todos que tiverem interesse e querem compactuar com essa arte, né, aqui no Belas Artes, manhã, tarde e noite, a exposição está aberta, e também dizer que durante esse semestre nós vamos ter outros espetáculos do Belas Artes. Então, nós vamos ter o espetáculo da dança, da música e do teatro, que esses serão lá no Centro Cultural. E também dizer que sigam as nossas redes sociais, que a gente divulga ali as datas, né, para o público em geral, que não tem essa conexão com o Belas, então, que nos sigam, né, daí vocês ficarão sabendo as datas e poderão participar também. Os trabalhos de professores e estudantes ficarão no Centro de Belas Artes até o dia 31 de agosto. E a visitação pode ser feita das 8 até as 11 horas da manhã e das 13h30 até as 20 horas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto